Eu vou fazer palhaçada, vocês deixam? Eu vou fazer palhaçada, mano Não, vou não Da puta, ele pôs minha ward O talo não quis ir nela Ô Minion, ô Minion, qual é? Eu tive que mostrar minha cara Pra demonstrar que eu sou foda Minha visão Se você vai aparecer depois, eles vão querer te matar Então eu já mostro dominância E pra eles não virem em mim Nossa, mano Por que que todo mundo notado Tem o cérebro de uma amêndoa Ó, tirei o zoom E tei de TP, hein? 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 O que é? Ai, mano E tei de TP, hein? Até o tempo, hein? É, tchau! Tchau, tchau! Quem foi? Tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal e ative o canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele tá perdido, ó Perfeito, não podia ser melhor Volta aqui, mano Opa, bugou Ok, eu aceito Olha o outro dando chase Ainda tem a minha Hirai completa Nossa, mano, esse Django Eu pareci muito a Lodjobs, vocês não tem ideia Gente Vocês viram que esse Minion que sobrou aqui Ele trolou muito, porque deixou tankando Enquanto que o Saturn sobreveveu mais, mano Eu não joguei mal nesse Prox aqui Porque eu não achei que o Lissim tivesse ult Do lado banco eu vi que o Lissim joga mal também Dá mais chase aí, panatas Adriano Lobo Dois meses de subs Subs, abençoe ele com o MataBress, por favor Muito obrigado pelo apoio Caralho Muito obrigado, Adriano Lobo Subs, eu com o MataBress E aí O que é isso? A gente vai perder a torre, mano. 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 Tem mais pessoas vindo aqui. Eu sei que tem, mas eu quero trollar. Trollar. Trollar no sentido legalizar da palavra. A gente vai perder a torre, mano. Trollar no sentido legalizar. 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí e me dá tempo não e aí e aí e aí e aí e aí e a Calha muito broken né mano vai tomar um boneco mano alguém vê que ela é esse QUAZIX e qual é a role dele e aí 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 Não é possível que ele não vai matar isso assim, mano Vai de alto fio, aí se tu cair top pega sim, gente Pro meio que pareça que eu vou colocar alto fio, cai mais alto fio no meu time ainda Será que ela me mata? Descobri agora, hein Qualquer um a gente mata aqui Esse Kha'Zix jogando, cara Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E assim com um kill eu agradeço a Deus Eu queria kill, mano Merda Tchau Vai lá Vai lá, Talon Mata Mata essa piranha aqui Deixa eu fazer mais AP, mano Vou fazer mais AP Ok Ok Vou smite Tchau 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 Vai chegar lá Então tá bom, meu ultimo Sabe o que é engraçado? Eu teria meu flash, eu troquei o flash, o... barreira pelo flash. Mano, você não me mata, cara. Deixa eu ser patético aí. Seus like a cage, I don't know how to behave. Merda. Sabe o que eu precisava? Vou fazer full AP, vocês deixam? Vocês deixam? Posso fazer full AP? Outros em Morelos, talvez. Não, não é full AP, mas é um AP bem APzão, viu? Eu acho que eles não vão focar eu. Eu tenho sentido que nos últimos jogos de gatos de Singed, mano, os caras não tem focado em fight não, tem ignorado. Eu não sei se eles são burros ou desacostumados a jogar contra Singed. Ou porque acham que eu tô tanque, não viram os itens que eu tô, na verdade. Agora, se vocês me focarem, aí é Moios. Mano, você vai ficar fazendo isso mesmo? Ah, você não vai fugir não. Não vai fugir não, sua piranha. E você? E você? Sim, já é bom contra a Kali, porque o cocôzinho dela... Ai, tô brincando. Dwarf. O cocôzinho vai ticando nela, no meio da cloud. É, mano, eu sei não, acho que vou ter que fazer um pouquinho o tanque, viu? Não, um homem nunca for de sua batalha. Vou fazer mais AP. Acho que Morela não precisa, não. Morela é item de cagão. Ué. Vamos contar esse rabadão, mano. Vamos contar pra ninguém, mano. Se o time vai dando ghost. Ou se o time inimigo perceber meus itens, eles falam, foco sim, gente. Mano, eu não sei. Uh. Só preciso do level 16 agora. Euacağım! Seruma. Espero que ele fique mesmo. Assim, ficarei vovam esse dano. Ticho tá joa louco. E me envies you to someone else To someone else I'm coming out 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 This is stupid man He's on fire I gotta take care of He's on fire He's on fire I'm coming out 2 heroes I'm coming out Trouxa Foca mais eu Mano, vocês ganham isso tão fácil, cara Meu Deus, olha a construção do mapa do outro deles Isso Eu não posso dar TP Sem ult Não queria dar TP E não atp? É, por mim Tchau. Câncer! Vamos botar! Vamos botar! Tchau! 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 Ah, Kai'Sa, by the way. Como é que deu errado isso, hein? O Lee Sin nem tava no teamfight, cara. A gente perdeu 4x5, mano. Não falo nada. Eu não sei, mas a gente perdeu, mano. Whatever. O Lee Sin não vai fazer diferença não, mano. O Lee Sin é muito câncer, por natureza. O problema é que não teve teamfight. Porque eu durei ainda. O problema é que tem um Kha'Zix retardado. Ai ai, falo nada Era só fazer Baron agora Ele sim vai roubar Mas vai ser gostoso Dá atenção de roubando Nossa, só que pouco que eu dei Kai'Sa, por favor Mano É sério A pessoa que responder certo no meu chat Mano, eu juro por Deus Eu entro em contato com você agora E você me dá 50 reais Eu te dou 50 reais pra você, mano Você me responder Por que que Kai'Sa Ainda fica invisível Por que Já não basta ela outar e receber um shield Por que quando ela usa o E Ela ainda fica invisível, cara Já não basta o boneco ser forte do começo ao fim Por que Alguém pode me responder isso? Eu só quero saber isso, cara Talvez eu só olhe a cara Ah, mano Eu só não sou Lailo Kido, né Eu sou Lailo Kido, né Esse me ignorando Ai, me deu 4 AKS Rouba, rouba Ah, não Desgraça de jogo, era meu penta Agradece o Sinji for a pé, hein Esse monotala não deve o cu dele pra mim, mano Se não fosse ele cagando o meu cocô lá, o time deles Se não fosse eu cagando, mano, com o Sinji Se ganhou só 3 assistências Mas ele pegou 3 restos também, né Achei fácil Porra, é René, nem eu sei, mano Deve ser meme Tipo, Mac Eu não vou honrar ele Como já vai honrar ele Eu vou honrar O Jin Por quê? Porque eu sou invejoso Anima, eu tenho que jogar mais LOL, cara Tô 2x1 1x2, é melhor de 5 Vou pôr no alto fio Vamos ver que vai que tá 1x2, é melhor de 5 1x2, é melhor de 5